Um homem de 39 anos morreu após cair um poço de água com aproximadamente 6 metros de profundidade. A vítima foi encontrada por vizinhos que chamaram a ambulância do município de Brasilândia e posteriormente chamou a polícia civil e o corpo de bombeiros. Os detalhes desse trágico acidente, Alfredo Neto. Um homem de 39 anos acabou morrendo após cair em um poço de 6 metros de profundidade em um assentamento rural na cidade de Brasilândia. Na tarde deste domingo, moradores desse assentamento às margens de uma BR chamou uma ambulância do município para resgatar um homem de 39 anos que havia caído em um poço. Ao chegar no local, o funcionário da prefeitura avistou que o homem já estava em óbito e ele não tinha nem treinamento e nem equipamentos para retirar o corpo e foi solicitado o apoio do corpo de bombeiros aqui de Traslagoas e da polícia civil daquela cidade. Após um trabalho de resgate, o corpo de bombeiros conseguiu retirar o corpo de Anderson Antônio Sanders Benedito, que tinha 39 anos. Para a polícia civil, os moradores contaram que ele mora em um barraco, vizinho a esse poço e que ele teria dito que iria tomar banho. Depois de muito tempo sem ser visto na localidade, os moradores foram até o barraco onde ele vivia e, não encontrando o homem, avistaram a tampa do poço quebrado. Ao olharem no interior do poço, avistaram o homem boiando e chamaram a ambulância do município. A perícia da polícia civil foi até o local, fez uma primeira análise e não encontraram vestígios de violência no corpo, o que indica que o homem teria caído mesmo e morrido afogado nesse poço que tem 6 metros de profundidade e tem uma lâmina de 3 metros de água. O corpo de bombeiros entregou o corpo para a perícia civil e também para a funerária de plantão que removeu o corpo até o imol, aonde passou por necropsia e foi entregue para os familiares fazer o sepultamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela polícia civil daquela cidade.